Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu espero que nesse vídeo o áudio saia bom, viu? Porque os outros vídeos, algumas pessoas falaram que o áudio saiu bem baixo, mas eu espero que saia melhor esse, viu? E aí gente, tudo bem? Comigo tá ótimo, graças a Deus, né? Então, vamos lá. Hoje eu vim responder mais uma tag. Eu fui tagueada pela Lise Caldas e pelo Thiago 2.9. Eu vou deixar o link dos canais deles no box de informação. E essa tag é do Ítalo Pereira, viu? Eu também vou deixar o link do canal do Ítalo no box de informação. O nome da tag é Perfumecídio, né? O nome é bem assim, né? Então, vamos lá começar. Número 1. Qual é a sua intenção quando coloca um perfume? Receber elogios ou se satisfazer com o aroma? É... Como muitos YouTube falaram, né, gente? Eu uso perfume pra mim. Pra mim mesmo. E... Mas, claro que elogios sempre é bem-vindo, não é verdade? Elogios positivos, né? Que falem que elogie o seu perfume. Não que fale outra coisa. Número 2. Algum... Algum dia você já ficou pé da vida porque ninguém notou seu perfume? Já. Já fiquei muitas vezes, principalmente com o meu esposo, né? Porque ele me presentia a maioria dos canais que eu tenho. Quase todos os canais que eu tenho. Foi ele que me presenteou. Ele faz questão. Questão. Pra ele só existe a Chanel na vida dele, sabe? Chanel, marca de grão fino, né? Pra ele só existe essas marcas. E... Ele me fez... Me faz questão de presentear, me presentear com a Chanel. Eu gosto, né? Mas ele nunca me elogia com o perfume da Chanel. Nunca, 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 nunca. E dessa minha coleção todinha, que não é pequena. Eu tenho plena consciência disso. Não é pequena, não tem um pouco perfume. Da coleção todinha, de todos os perfumes que eu tenho, ele só me elogia com esse. É o... Vou nem falar o nome. Isso é Imiak. Eu acho que é assim. É o... O Leo. Eu vou deixar o nome no box de informação. Ele só me elogia com esse, gente. É incrível, viu? E eu fico chateada assim, porque... Quando ele me dá um presente, né? Que foi ele que passou... Que ele passou horas e horas pra escolher um presente pra dar... Pra... Pra presentear alguém. E... Eu não sou elogiada quando eu uso. Só quando eu uso esse, né? É claro que eu fico, né? Mas pelos outros, não fico não, viu? Não falando mal do meu perfume. É melhor ficar caladinho. Número 3. Você tem aqueles dias... Você tem aqueles dias que não quer usar perfume nenhum e só quer ficar de buenas com a roupinha de mendigo para ficar em casa? Não. Eu fico de roupinha mesmo, assim... De mendigo já... É bem pesado, né? Mas eu fico, assim, de buenas com a roupinha de mendigo em casa, pijama. E... Mas fico com perfume sim, viu? E eu fico reaplicando perfume durante o dia todo. Eu sou dessas. Se eu... Se eu tomar um banho pela manhã, eu passo um perfume e fico reaplicando até meio dia ou duas horas. Depois tomo outro banho, fico reaplicando o perfume que eu usei durante tal hora que eu for tomar outro banho pra poder dormir. Depois eu reaplico outro perfume. Né? E quando eu vou pra cama, eu ainda reaplico o perfume pra dormir. É assim. Não tem isso, não. Número 4. Quando você assiste resenhas de YouTube, de perfumes, você vê o vídeo inteiro ou fica pulando quando não concorda? Eu não fico pulando, gente. Eu não fico pulando. Eu sempre gostei de vídeos longos de YouTube. Eu dou preferência mais a isso, mas eu assisto todos. Lavo uma loucinha, tomo uma passadinha de roupa, drogo roupa, o que mais? Ah, fazer eles normal de casa, sim. E eu fico assistindo o YouTube. Quando dá pra comentar, eu comento. Quando não dá é porque eu tô com a mão na massa, né? Mas eu tô ali assistindo. Mas eu assisto todos. Todos, todos. Eu não pulo. Eu não fico pulando. E... É isso, né? Eu não... Porque... Pra vocês que estão assistindo, é uma coisa tão simples. Mas pra quem tá fazendo, dá um trabalho enorme. Não é verdade? Caiu a caneta. Então... Se eu não concordo, também não deslike o vídeo. Eu tô lá... Se esforçou tão... A pessoa que gravou o vídeo se esforçou tanto pra poder postar o vídeo, né? Pra gente. E a gente ainda dá um dislike. Mesmo que não concorde. Deixa lá um comentário de observação só. E não... Crítica é construtiva. Sempre é bem-vindo, né? Mas... Eu não pulo, não. Número 5. Qual é a sua reação quando alguém passa... Aquele... Qual é a sua reação quando você passa... Aquele perfume para chupar o sangue das inimigas e ninguém nota? Minha reação não é nenhuma, gente. Eu vou lá... Eu não passo perfume para as inimigas, não. Só delas falar de nós pelas coxas... Eu já fico... Já fico bem. Porque é sinal que eu tô sempre na frente dela, não é verdade? Eu não ligo muito pra isso, não. É chato ter a inimiga assim, mas... Inimiga faz parte, né? Eu acho. Porque... Depois, assim... Assim, um exemplo comigo mesmo, né? Antes de eu virar YouTube... Que eu não me considero YouTube... Eu tô aqui só pra compartilhar algum cheirinho que eu gosto. Antes de eu ser só inscrita em canais de... Das lindas aí, né? Conversava mais comigo do que conversam agora. Pra vocês verem, né? E eu já peguei muito... Eu participo de muitos grupos de perfume que eu gosto. Eu gosto de ver fotos de perfume, dicas e tal. Participo bastante de grupos de perfume. E eu já vi várias vezes meu nome em... Grupinho de fofoca, de... Sabe? Tem alguns grupos aí que me chamam de... Maria... Maria do bairro da Europa. Tipo assim, eu... Eu nem ligo, gente. E a pessoa que falou isso... Nem se tocou que eu tava no grupo, né? E eu vi tudo. Depois citaram meu nome e tal. Ah, não ligo, não. Quanto mais falam de mim, eu acho bom. Porque isso é sinal que eu tô sempre na frente. Não é verdade? Aqueles que... Gostam de falar mal de você... É porque queria estar no seu lugar. É. Então, querida, continue falando. Que no meu lugar você vai ficar nunca. Na verdade, tem que falar mesmo, gente. Tem, tem... É isso. Por uma parte, eu gosto de estar fazendo vídeo. Por uma parte, eu perdi alguns amigos. Amigos. Mas também ganhei outros. Ganhei muitos mais do que eu perdi, né? Então, sinal... Aqueles que eu perdi é sinal que não eram bons amigos mesmo, né? E muita gente me falou mesmo. Olha, quando você for entrar nesse YouTube, você tenha cuidado. Porque a falsidade corre na... Corre na internet também, viu? E é verdade. É verdade. Eu tava preparada já. Mas... É triste, né? Por uma parte. Enfim. Tive que soltar. Mas é assim. A gente... Eu não gosto de andar no meio de cobra, não. Prefiro limpar o caminho. Limpo o caminho das cobras. Onde as cobras estão. Pra poder caminhar em paz. Tá bom? E o mesmo eu deixo... Conselho pra vocês também. Número 6. Se você fosse obrigada a se desfazer de toda a sua coleção. E usar um único perfume para o resto da sua vida. Qual seria? Aí seria bem difícil, né? Eu ia entrar em depressão. Eternamente. Porque eu não consigo viver esse meu cheirinho. Mas eu vou deixar aqui como exemplo, né? Exemplo. Se eu fosse... Se desfazer da minha coleção todinha. E se eu fosse morar o restante da minha vida no Brasil. Eu iria usar... Ficar usando só esse. Ó da Clarofila. Na minha coleção. Mas claro que eu ia roubar também um cheirinho também da minha família, né? Um dia eu usava de um. Outro dia eu usava de outro. Tipo assim, né? Compartilhar. Mas na minha coleção iria ficar só esse. Tá bom? Que eu gosto muito, 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 muito. E no Brasil eu moro ali no Bafo do Dragão. Que é um calor absurdo de quente. Então ficaria perfeito. Já aqui na Europa, se eu fosse se desfazer da minha coleção e eu fosse viver o resto da minha vida aqui. Uma coisa que eu não quero. Seria esse. O Love Chloé. Ou intenso ou tradicional. Porque aqui até no verão é a brisa fria, sabe? E ele combina perfeitamente e eu gosto muito dele. Amo, 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 amo. Aí, número 7. Sendo bem sincera, o que você acha da explosão dos YouTubes? Eu acho bom. A gente tem opinião e a opinião dos outros tem que ser respeitada, né? E eu acho bom porque eu gosto de conhecer sempre canais novos, né? E gosto de compartilhar também. Eu falo, uma pessoa que eu vi, que eu gostei, que começou um canal, eu saio divulgando, eu gosto, sabe? E é isso. Eu acho maravilhoso e quero que venha mais. E se alguém tiver, alguém que foi inscrito no meu canal e eu ainda não seja inscrita, deixa na descrição, como é? Nos comentários, né? Aqui, pra mim. Que eu vou lá se inscrever, assistir seus vídeos, tá bom? Só não garanta, assim, de estar sempre comentando, porque como eu falei antes, eu gosto de assistir vídeo quando eu tô lavando a louça, cozinhando, essas coisas, assim. Aí, às vezes, não dá nem tempo de eu comentar, porque já passa pra outros vídeos, tá bom? Número 8. Você já fez resenhas de perfume que não usa? Eu não faço resenhas. Eu só mostro o que eu tenho mesmo e o que eu gosto, mas eu não gosto, não quero. Não é que eu não gosto, mas eu não quero fazer resenha. Porque o que eu possa sentir de um perfume, outro YouTube não pode, não possa sentir, né? Aí, depois, vão lá nos grupinhos e vão dizer, tal fulana sentiu o cheiro de gelo em tal perfume. Aí, cai, 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 pega na gargalhada e é melhor nem fazer, viu? Nem fazer. O que a gente, é, não, eu não sou de criticar ninguém assim, não. Porque tal fulano sentiu um aroma em um perfume, não é obrigado eu sentir, né, gente? Mas, muita gente não entende isso, o que é... O que é... Respeito, né, também. Porque se você não gosta de tal YouTube, não precisa estar lá, faz questão de assistir, pra depois estar mangando de tal YouTube. Isso eu não gosto, não. O que a gente não quer pra gente, a gente não faz para os outros. Número 9. Se tem um perfume ou uma nota ou um aroma que todos amam e você odeia. Um perfume que eu não gosto, que eu tive que desapegar, da minha coleção, é aquele da CK One, que eu tinha até anotado aqui o nome dele. É o Reveal, 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 Reveal. Não sei se é assim que se fala. É o Reveal, da Calviclein. Ele tem um cheiro muito forte de maresia e não fui com ele. E tem outro também da Dona Caram, que tem a nota de coentro, né? Também não mendei com ele e passei pra frente, viu? Mas o resto eu uso tudo. Número 10. Marque 5 amigos que devem responder essa tag. Eu vou colocar YouTubes aqui que ainda não responderam, que ainda não foram tagueados, tá bom? Eu vou colocar o Rafael Henrique. Ele é um novo no YouTube, gente. Ele fez... Acho que ele tem uns dois meses ou três meses de YouTube. Se eu não me engano, viu? Eu conheci ele essa semana, eu vi o vídeo dele. E ele fez até uma tag bem interessante, viu? Qualquer dia desses eu vou responder. Eu vou deixar o link do canal dele aqui. Tem a Jack Santos, que eu gosto também. A Lali Oliveira, que faz resenhas maravilhosas. A Porta Perfumes também. Que a gente fala de um perfume assim com tanto amor. A história também que o perfume carrega, ela fala. Eu adoro as resenhas dela. O Léo Ribeiro também. Um ótimo garoto que eu gosto também bastante. Quando ele faz resenha. E eu vou deixar... São esses os cinco. Eu vou deixar o link do canal deles todos no box de informação. Eu espero que vocês gostem. Tenham gostado. E que vocês gostem dos coleguinhas aí que eu mencionei, tá bom? E convido a vocês a entrar no canal, nos canais deles. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês que me taguearam. A Lise Caldas e o Tiago. E um cheiro pra todo mundo, tá bom, gente? Muito obrigada pelo carinho. E até a próxima. Tchau!